Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje vamos à correção do KISS de negação da banca FGV. Para cima deles, para cima da FGV, repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Marcão, essa data está errada. Realmente ela está errada, pessoal. Só um pequeno equívoco aqui na data, mas realmente o KISS é de negação. Beleza? Show de bola? Então, pessoal, é isso aí. Vamos trocar uma ideia antes de começarmos a nossa correção do KISS. Marcão, eu quero participar, eu quero tentar fazer o KISS. Marcão, eu não sei qual é o dia. Qual é o dia da publicação do KISS? Pessoal, todas as segundas e quartas, anota aí na sua agenda, quem não sabe. Todas as segundas e quartas, publicamos o KISS aqui nas nossas redes sociais. Instagram e página do Facebook. E você é o nosso convidado. Então, todas as segundas e quartas, publicamos o KISS. Beleza? Aí você tenta resolver, bonitinho, faz as suas anotações. No dia seguinte, sempre no dia seguinte, no dia seguinte, fazemos a correção ao vivo. De cara para o gol. É que ao vivo quebramos a questão para você. Sempre ao vivo. Aí você vai e tira sempre as suas possíveis dúvidas que você tenha. Ah, Marcão, mas é uma estreia. Mas é como se fosse ao vivo, pessoal. Vamos lá. Deixe aí nos comentários o que você acha, a sua dúvida. Que a gente sempre dá uma olhadinha e vai trocando uma ideia. Beleza? Ok, ok. Então, pessoal, simbora. Está aqui a minha rede social. Troca o like e siga de volta. Vai lá no meu Instagram ou na minha página do Facebook. E agora, de verdade, pessoal, bola rolando no Maracanã. Vamos à nossa questãozinha de negação. A FGV adora negação com todo. A FGV adora essa proposição categórica. Então, vamos lá. Todo... Vou marcar aqui esse cara. Todo catarinense. Gosta de camarão. Ou é torcedor do Figueirense. Tá? Todo catarinense gosta de camarão. Ou é torcedor do Figueirense. Aí vem a palavrinha mágica. A negação lógica da sentença dada é para tudo. Caneta e papel na mão. Anota isso aí, cara. Coloca aí no bate-papo quem já sabe. Beleza? Coloca aí no bate-papo quem já sabe. Tá? Qual é o macete para negar o todo? Qual é o método que nós utilizamos aqui no Matemática para passar? Para a negação do todo. Vou te dar um minutinho para você colocar aí no bate-papo. Qual é o método que nós utilizamos para a negação do todo? O método MPP. O método que vai mudar a história da sua vida com o raciocínio lógico. Coloca aí. Antes que eu anote. Vai lá. Coloca aí para mim qual é o método. Né? Qual é o macete que nós utilizamos. Marcão! Lembrei! É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Qual é o método que nós utilizamos? Muito simples. Para negar o todo, qual é o bizu? Nós utilizamos a técnica do Péia, mas não. Muito fácil. Para negar o todo, utilizamos a técnica do Péia, mas não. O que significa o Péia? Né? Em outras palavras. O que eu estou te falando ali? Que para negar essa proposição categórica, existem três formas equivalentes. Eu posso negar aquela proposição de três formas. Usando o Pé. Pé de quê? De pelo menos. Eu posso usar o E de Existe. Ou eu posso usar o A de Algum. Né? Exemplozinho. Vamos lá. Todo carioca. Todo carioca é flamenguista. Né? Aí você pôr todo. Opa! Tem que usar o quê? O Péia, mas não. Né? Pô falando todo. Bizu MPP. Eu tenho que usar o Péia, mas não. Então, como eu poderia negar essa frase? Que eu dei o exemplo agora. Todo carioca é flamenguista. Vamos lá. Existem três maneiras. Três formas equivalentes. Poderia ser. Pelo menos um carioca não é flamenguista. Ou existe um carioca que não é flamenguista. Ou algum carioca não é flamenguista. Pô, legal, Marcão. Então, tem três maneiras que eu posso negar. A frase. A mesma coisa acontece aqui. Né? Só que você tem que tomar cuidado com esse ou. Por quê? Quando eu nego essa proposição, essa proposição aqui é composta. Então, na negação, existe uma troca. Eu tenho que trocar o ou pelo e. Tá? Então, você tem que tomar esse cuidado. Então, vamos lá. Como é que ficaria a negação do todo? Vamos lá. Primeiro passo. Eu vou trocar o todo pelo pé. Não é isso? Pode ser o pelo menos o existe ou algum. Né? Vou usar aqui o algum. Né? Vai ficar. Algum catarinense. Não gosta de camarão. E... Ó. Negação do ou eu. E... Não é torcedor do Figueirense. Ou seja, esse não significa o quê, pessoal? Negação. Então, como é que fica a negação dessa frase? Né? Nega tudo e troca o ou pelo e. Então, vamos lá. Algum catarinense não gosta de camarão e não é torcedor do Figueirense. Poderia ser também. Existe um catarinense que não gosta de camarão e não é torcedor do Figueirense. Ou, pelo menos um catarinense, não gosta de camarão e não é torcedor do Figueirense. Claro que dessas três situações ele vai escolher uma. Coloca aí no bate-papo qual é a opção correta. Vamos lá. Vou te dar um segundinho. Vamos lá. Qual é a opção correta? Olhando aí as opções, pessoal, a única que se encaixa nessa regrinha, com certeza, é a letra D, de Deus. Algum catarinense não gosta de camarão e não é torcedor do Figueirense. Alguns infiéis marcaram a letra E, eu tenho certeza, o inimigo agiu. Só que a letra E, ele continua com OU na frase. Por isso que a letra E está errada. É o inimigo agindo na nossa prova, está repreendido e está aí a correção do quis. Gostaram? Então, deixe seu gostei aí no vídeo, porque isso aí ajuda muito, muito, muito o nosso canal. Vai ranqueando o nosso vídeo e assim vamos ajudando aí outras pessoas. É o tal do espalha para geral. Então, não deixe de dar, não deixe de dar aí o seu gostei. Então, pessoal, é isso aí. Fechamos aqui a correção do quis. Espero ter ajudado. Se você está se preparando para a Prefeitura de Salvador e quer mais conteúdos, quer aprimorar os seus estudos, cara, vem estudar com a gente, com o curso que mais aprova no Brasil. Na descrição do vídeo, colocamos aí o link do nosso curso. Tem aqui nível médio, você vai olhar, né? Temos o curso para o nível médio, nível técnico e nível superior. Está tudo separadinho aqui na descrição do vídeo. E caso você tenha alguma dúvida ou esteja se preparando para outro concurso e queira maiores informações, entre em contato com a gente. Nosso telefone aqui, a nossa central de atendimento, está aqui na descrição do vídeo. Ou, se você preferir, através das nossas redes sociais. Beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Fui. Um abraço.